Câmara de Segurança flagra uma ação criminosa de furto na região central de Governador Valadares. Ô gente, é de novo, é de novo nesse lugar, né não? Eu já vi esse lugar aí aparecendo aqui numa imagem, ué? Nem o alarme disparando assustou os dois criminosos, Lamonê. Ó, levou a televisão aqui, ó. O arrombamento foi durante a madrugada e o comerciante ficou no prejuízo de uma televisão e garrafas de bebidas, né? Isso é duas e quarenta e três da manhã. O que você estava fazendo duas e quarenta e três da manhã, Bebiano? O que você estava fazendo? Não, eu não estou suspeitando que é você não, Bebiano. Você é um homem honesto aí. Mesmo porque o corpo do criminoso lá é outro corpo. Não, mas eu estou querendo dizer porque eu estava dormindo lá, Lamonê. E tinha gente praticando mal. Deixa eu saber do Miguel Bassa. Ô, Miguel, você tem detalhes dessa famosa ação delituosa que causou prejuízo. Onde é que você estava duas e quarenta da manhã, hein, Miguel? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estava no décimo oitavo sono, viu? Dormi, dormi mesmo. Mas, sobre este crime, foi na região central de Governador Valadares, além do televisor e de uma garrafa de bebida, levados pelas duas pessoas, eles também levaram o molho de chaves do estabelecimento comercial. A polícia militar informou o seguinte, que o proprietário escutou o alarme disparando. Pouco depois das duas da manhã, foi ao local, percebeu que não havia nada. Minutos depois, escutou o alarme disparando novamente. Aí sim, verificou as câmeras de segurança e percebeu que duas pessoas furtaram esses produtos citados. A polícia ainda procura por essas duas pessoas. É um restaurante no centro de Governador Valadares. O boletim de ocorrência já foi confeccionado. Nico, e constantemente a gente vem falando aqui na TV Leste sobre furtos, roubos, arrombamentos. E este caso lá no centro também acende um alerta, porque estabelecimentos comerciais e instituições estão sendo alvos dessas pessoas, cometendo esses crimes aqui na cidade. Recentemente a gente fez uma matéria, a polícia militar conversou com a gente, realmente confirmou que houve um acrescente desses crimes aqui na nossa cidade. Então, a participação da população é fundamental para que esses infratores sejam identificados. E claro, a colaboração dos comércios, dos estabelecimentos alvo desses crimes também é fundamental. A colaboração, por quê? A cessão das imagens de câmeras de segurança, porque isso ajuda a polícia a identificar quem são as pessoas que andam cometendo essa onda de crimes aqui em Governador Valadares. Mas até o momento, sobre este crime, no centro de Governador Valadares, não há informações se alguém foi preso. Mas aí pelas imagens, a gente vê que foram duas pessoas, o jeito de andar entrega, a forma de correr também entrega. E claro, o aparelho do televisor, alguém pode ter visto algo, ou se alguém comprar também já é motivo suficiente para desconfiar e acionar a polícia, viu? Eu volto com você. Aí já é o crime de receptação, né, Miguel? Que está na outra ponta, né? Que está na outra ponta. Porque quem compra isso aí de forma mais barata, né? Que é o chamado Mercado Paralelo. E aí não é nem Mercado Paralelo, né? Porque o Mercado Paralelo, ele vai trabalhar com o televisor que é usado. Eu vendo ele para o Miguel. Ô Miguel, tem um televisor lá em casa de 50 polegadas e eu quero trocar para um de 80, igual aqueles bitelão aí que a gente vai estrear daqui uns dias lá no outro estúdio, né? Aí eu vendo para o Miguel. Miguel, o preço de mercado é R$ 1.500. Eu vou vender para você que é meu colega de TV. Como ganha bem, eu vou vender para R$ 2.000. Não, claro, vou vender mais barato. R$ 1.400. Agora, Miguel, o preço de mercado é R$ 1.500. Aí eu chego te ofertando um televisor de R$ 100. Você vai comprar, Miguel? Não. De jeito? É, exatamente isso. Deixa o Miguel falar aí, Gabigol. Você vai comprar ou não vai, Miguel? Vou não, Nico. De jeito nenhum. De forma nenhuma mesmo. É, exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa vai lá e compra. Ele se torna um receptador. É um crime. Sem contar, além de tudo isso, Miguel, é importante dizer que existem casos de pessoas que pegam esse tipo de objeto para trocar ele em substâncias entorpecentes, em drogas. Esse aqui é o problema. Mas o Miguel falou ali, ó. O jeito de andar, anda igual pinguim, né? O jeito de correr, fala igual pato. Você que comprou, vai barato. Fica esperto. A polícia daqui a pouco vai te visitar. Mas que coisa excomungada, né? Que quantidade de pequenos furtos. Pequenos furtos é o que a polícia chama, né? Pequenos furtos. Mas é um aborrecimento, porque estoura a entrada do prédio lá, quebra a grade, quebra o cadeado, derruba a parede, arranca o trem de qualquer maneira da parede. Já reparou como é que é difícil instalar uma televisão na parede, gente? A gente vai lá, coloca a trena, fura tudo no nível certinho. Aí ficou bom agora. O outro vai lá e... Ninguém aguenta isso, não. Obrigado, viu, Miguel? Segurei você aqui, porque eu gosto de interagir com você, meu irmão. É. A quantidade de pequenos furtos, né? Que causam um grande aborrecimento. Essa que é a verdade, né?